bom dia pessoal boa tarde boa noite mais um dia aqui na feira de bodegu moeiro Pernambuco é bom aí pessoal bode bom aí ó eu ia deixar um forte abraço aí ao amigo Ego do alto do Moga Agu Agu Pernambuco ao amigo Adriano ao amigo Zé Proop da cidade de Amagô e ao amigo seu Tota e Tags da cidade de Gui Moeiro Tota seu Tota e Tags da cidade de Gui Moeiro Pernambuco vamos ter essas coisas boas meu patrão 1.300 patrão 1.300 aí ó e meu patrão um bode desse? 50 quilos 50 quilos né depois da batida aí 50 quilos pessoal dá aí ó 50 quilos sobrando aí esse aí Paulo é essa marranzinha chama um bode também um bode também vamos ter esse aí esse bode é setecento setecento né o outro discurso aí ó bom bom de verdade aí é bom é ia bom de qualidade a traseira do bote o outro rapado do corpo bom bom então tá aqui ó o meu né isso se eu ver como tá suvelinha meu patrão o que eu quero fazer o nome tem ok não tá pegou tudo só eu não pegou tudo só eu não pegou Deixa eu dar uma mexiguinha aí pra gente ver aí, ó. R$280,00 tudo, viu? Bom, só é mais. Tudo tem um preço maior. É, até R$150,00 ele vende. É, tá difícil. Aí tá difícil. Deixa eu continuar aí. Vou pegar o prestágio de oveia certinho aqui. Tem uma oveiada gorda aqui, ó. A gente já tá mediciando. Só o bom. Só o bom. Só o bom. Olha o bode aí, é bom ou não é o bode? Filma só o bom, viu? Só o bom aqui, ó. Aqui é bom de verdade, viu? Eu digo aí, faltar gordura, pega aqui, viu? Esse amigo João aí tá negociando. Alveia do amigo João. Tem bicho gordo. E bicho também pra reclito. Um amigo João aí, ó. É, não, rapaz. Bota pra cá. Ele tá negociando. Não bota pra cá. Tem um amigo Dedeu aqui também, ó. Ei, Dedeu. E aí, meu patrão. Vamos ver essa alveiada, Dedeu. A partir de 250 o cara leva pro regalão. A partir de 250, então. O regalão é grávida aí, ó. A partir de 250 reais. Veja aí, ó. O amigo Dedeu. Deixa o contato aí na tela do vídeo aí, filho. Que interessante. Só você ligar pra negociar o amigo Dedeu aí, ó. Tem uns bode aí? Esses bode, Dedeu? É 18, entendeu? Esse bode é... A 100 reais. A 100 reais. Não pegou outro, né, Dedeu? É. Não pegou outro. A 100 reais aí, ó. Os bode aí, ó. Tá tudo deitadinho. Deixa o pé levantar. A 100 reais, pessoal. Olha o amigo Dedeu aí. Eu vou deixar o contato dele aí, pessoal. Vou deixar o contato dele aí. Pra vocês negociarem. Só vocês ligarem pra negociar. E aí, ó. E aí, meu patrão. Não tá sueiado hoje? E aí, ó. A partir de 200, né? A partir de 200. Isso, ó. Boa aí, ó. A partir de 200. Porque chegando, você negociar. Tem uma burregada gorda também, ó. Não tá negociando aqui. Não vou nem muito atrapalhar. Deixa aí negociar aí, ó. Tem bicho gordo e tem bicho pra reclê também, ó. Malguia pra reclê aí. Mas aí é bicho pra reclê. Deixa eu seguir, pessoal. Seguir aí. Uma feira, né? Pegar uma imagem maior aqui pra vocês. E... Vou pegar aí, ó. Hoje tem uma abinha boa aqui também, ó. Abinha boa, direito. Burregada aí. É boa aqui também, ó. Bota a Fábio. Aí. Deixa eu ver essa abinha aqui. Tá pedindo uma tela, meu amigo. Abrinha. 1.500. 1.500. É paridinha ou só tega? Parida. Parida, né? 1.500, pessoal. Abrinha aqui, queira aí, ó. E aí, meu patrão. Beleza, gente? Boa. Ah, boa. Olha os pitérios. Olha os pitérios. Ainda tem um preço ainda pra negociar, pessoal. Ainda tem um preço pra você negociar. Pode tirar a carinha, meu velho. Pode tirar aí. Boa toda. Tá faltando a televisão, a carinha. Achei o menino aí negociar. Deixa eu botar o preço aí, dá o veado. Quantas são as veadas, meu patrão? Eu ventei o boi. 4.400. 4.100 reais. E esse bode? Não, morre. Essa marrando. 5.50. Deixa o bode, né? Deixa o bode aí de você. Não sei. Tem uma borregada. Quantas são as borregadas aí, meu patrão? 4.100. 4.100. 4.100. A da onde? 4.100. Tem um bode em bode também. E aí? Beleza? E aí, meu patrão? Beleza? Tá tudo na paz de Deus. Ele tá negociando aqui, pessoal. E a protopressão, velho, ele tá negociando. Não vou atrapalhar, não. Deixa eu seguir. Enfim, é boa. Gorda. Borregada gorda aí. Boa de verdade. E aí, meu patrão? Tá por aí hoje? Vendendo ar meio gorda. Como tá essa ar meio gada gorda? 2.200. 2.200 os 4. Os 4. Tá de novo. Os 4. 2.200 aí. Bom. A gordo. Aí é o famoso Timbó. É. É Timbó? É Timbó da novela. Vendedor de carreira. É o levador de gato. Deixa o gordo aí. Mas Timbó tá gostando, né? Tem uma alveada. É uma alveada. Ah, você quer levar. Deixa eu pegar os preços do lado de Maicon aqui. Dar o veada aí, ó. Tem uma alveada boa também. A partir de onde, moça? A partir de 220. 220, né? A partir de 220. Alveada toda grauja pra engorda aí. Boa pra engorda. Pra recria. Da grauja. 90 dias não puxei, pessoal. Chego em peso bom. E aí, meu patrão? E hoje? Tá preparando, rapaz. Os preços vão para dar boa. Tá certo. Vamos por esses dois. Vamos por esse aqui. Vamos por ali e ainda dá aí. Vamos ver se é bom. É. Vamos dar uma pesquisada aí pra ver se acha o preço bom, né? É. Tá bom. É isso mesmo. Segue aí. Segue aí. Uma boa obrigada do menino aí. Sô Tota. Tudo bom? Tudo. Deixar um forte abraço da Tags, viu? Que é o senhor. Tá sempre ajudando. Valeu, obrigado. Tá sempre ajudando aí, pessoal. O senhor Tota aí, ó. Tags foi pro progresso. Deixar um forte abraço aí, galera. Tá sempre acompanhando, né? No pé do vídeo mesmo, né? Com certeza, é. É isso aí. Hoje tem um botão aí, viu? Tem, tem. Hoje tem um botão. E aí, meu patrão? Tá bomzinho? Como tá essa borregadinha, meu patrão? Isso é a partir de 220. A partir de 220, pessoal. E aí, ó. Boa. Bota um cafézinho, bora. Não, obrigado. Valeu mesmo. E aí, toma a fézinha dele aí. Tá negociando. E aí, João? Olha, tudo bom, né? Tá bom. A borregada abrinha paridinha. Essa abrinha paridinha. Paridinha. Tem a cabrinha paridinha com os dois machinhos. E tem as carneiras tudo paridas. Essa abrinha paridinha, tá pedindo, não pega? A pedida é 550. 550. Aí tem uma arrumadinha. Tem uma arrumadinha. Tem um arrumadão. Tem um arrumadão, né? Tem um churinho ainda, né? Tem um chorão. Tem um chorão. E tem as borregas aqui também. Tem as borreginhas. As borreginhas tá de 450, 500. 450, 500 as borregadinhas paridinha, pessoal. Tudo paridinha. Só coisa boa aqui na filha. Manda um abraço aí pro senhor Manuel. Senhor Manuel. Senhor Manuel, São Paulo. Deixa um forte abraço pra ele. Tá sempre acompanhando. Branco. É isso aí. Valeu, Branco. Obrigado aí. Um abraço pra minha filha aí, Nicole. Meu pai tá aqui na feira de limoeiro. É isso aí. Ela tá onde? Tá em Serra Verde. Serra Verde. Deixa um forte abraço aí. Tá acompanhando, né? Valeu. Obrigado. Deixa eu seguir aí. Seguir aí. Tem mais umas abenhas aí. Não tá ligando esse ano aí. É isso aí, pessoal. Eu vou encerrar aí. Agradecer a todos vocês aí. Tamar acompanhando. Deixar aí um forte abraço a Adão de vocês. Até a próxima semana aí, se Deus quiser. Fique em Deus. Forte abraço a Adão. Valeu, pessoal. Tchau.